Galera, final de semana incrível com várias provas, tivemos aí maratona de São Paulo, maratona de Paris, maratona de Milão e meia maratona de Berlim. Além disso, tivemos brasileiro fazendo sub-29, os 10 mil metros na pista e eu quero trazer tudo o que rolou nesse final de semana insano para vocês agora. Fala galera, eu sou o Renan Telles, treinador e atleta e hoje é dia de hashtag nos dias trazendo a informação do mundo da corrida para vocês, trazendo tudo o que rolou nesse final de semana que foi insano galera. Tivemos provas por todo mundo, eu estou dois de um para trazer esses resultados para vocês. Bom, vamos começar lá pela Europa com a maratona de Milão, essa prova que é tradicionalíssima e sempre tem grandes resultados. E bora trazer os campeões dessa prova? Bom, no masculino, o grande campeão foi o atleta de Uganda, o grande Andriel Hotischi com 2,714. Na segunda colocação do Quênia, o Timothy Kipkourir com 2,753. E fechando o corte na terceira colocação, o atleta de Ruanda, o John Kasimana com 2,818. Já no feminino, a grande campeã foi a atleta do Quênia, a grande Xerop Jepmutay com 2,2613. Na segunda colocação, tivemos o atleta da Etiópia, a Desi Sintayehru com 2,2613. E na terceira colocação, o atleta do Quênia, a Emery Shebet com 2,2808. Esses aqui foram os resultados da maratona de Milão, essa prova que sempre tem bons destaques. Passando agora diretamente para a França, onde rolou também maratona de Paris, outra maratona que é muito tradicional e que a gente tem grandes resultados por lá galera. Vários atletas já estrearam nessa maratona e esse ano não foi diferente com bom resultado. Bom, não masculino, o grande campeão dessa prova foi o atleta da Etiópia, o Abé e a Hanna galera com 2,715. Na segunda colocação, mais um Etíope, o grande Guiadoula com 2,735. E fechando o corte na terceira colocação, o grande Joseph Boit, galera do Quênia, com 2,740. Já na prova fêmea tivemos uma chegada acirradíssima, mas quem acabou levando a melhor foi a atleta do Quênia, a grande Hela Kiprop com 2,2319. Na segunda colocação tivemos a atleta da Etiópia, a Atalel Amut com 2,2319 também. E fechando o pódio aqui, na terceira colocação, mais um atleta da Etiópia, a Fichte, o Ereta com 2,2322. Esse aqui ficou o resultado da Maratona de Paris, galera. Passando agora para a Alemanha, onde também teve prova, rolou a tradicionalíssima meia maratona de Berlim, galera. Essa prova aqui que também pegou fogo e tivemos grandes resultados. E bora começar aqui pelo Fermina agora. Onde a grande campeã foi ela, essa mulher que tá arrebentando e tá voando demais, a grande Mac Hogan, galera, da Grã-Bretanha, que ganhou essa prova com 1,543. Na segunda colocação tivemos a atleta da Etiópia, a Tigi Siguebre Selama, galera, com 1,613. E fechando o pódio aqui na terceira colocação, mais um atleta da Etiópia, a Alenghete e a Heragal, galera, com 1,628. Já no masculino a gente teve um grande resultado e quase saiu sub-59. E o grande campeão foi ele, esse atleta do Quênia, o Sebastião Saoui, com 1,5901. Nasceu a locação, mais um quêniano. O Alex Kibet, com 1,5912. E fechando o pódio aqui, o último quêniano, o Bravink Prop, com 1,5922. Esse aqui foi o resultado da meia maratona de Berlim. Mais uma prova aí que foi simplesmente sensacional lá na Europa, galera. E agora vamos aqui voltar para o nosso Brasilzão, onde tivemos a tradicionalíssima maratona de São Paulo, galera. Essa prova aqui é muito tradicional e eu tenho orgulho de falar o que o meu tio, José Teles de Souza, já foi campeão dessa maratona em 2005, marcando a nossa família nessa prova, galera. E esse ano não foi diferente, tivemos grandes resultados por lá. E dessa vez, quem foi o grande campeão no masculino foi o atleta do Quênia, o Vetus Cheboy, galera, com 2,15 e 20. Na terceira colocação, tivemos o atleta da Etiópia, o Tilarum Abebal, galera, com 2,17,47. Na terceira colocação, o Geto Cury, também da Etiópia, com 2,21,50. E na quarta colocação, o nosso primeiro brasileiro, o nosso grande Giovanni dos Santos, galera, com 2,23,16. E fechando o pódio, o grande Laurindo Nunes, brasileiro também, com 2,28,17. Já no Feminino, a grande campeã foi da Etiópia, a Yadene, a Yemahu, galera, com 2,34,48. Na segunda colocação, a nossa primeira brasileira, a Marley Willers, galera, com 2,46,50. Na terceira colocação, a Mabre Haile, galera, da Etiópia, com 2,49,32. E fechando aqui, a última atleta da elite, na quarta colocação, a brasileira, Renata Moreno, com 3,02,32. Essa aqui foi a Maratona de São Paulo, essa prova que eu estive presente. Eu fiz um vídeo, trouxe ontem, vou deixar aqui nos cards também, para vocês acompanharem. Corri com meu pai, fiz o 5K por lá, e a gente fez o projeto Sub-20 no 5K, onde eu corri ao lado do meu pai. Foi uma emoção muito grande. E, além disso, reuni toda a minha família, foi todo mundo em peso, correr nessa prova. Então, foi muito bacana. Então, confere o vídeo, porque foi muito legal, tá? E agora, vamos falar aqui um pouquinho da prova. O que eu achei, galera? A prova foi muito bem organizada. Só teve um ponto que a gente tem que levar em consideração, que foram as largadas, galera. Teve muita bagunça na hora da largada, e eu quero deixar uma dica aqui para a ESCOM, galera. No próximo ano, tentem largar a Maratona e a Meia Maratona primeiro, juntas, né? E depois, no intervalo de 30 a 40 minutos, vocês largam a prova de 10 e de 5. Também larga junto, porque quem quer correr mais rápido, larga na frente, que não vai ter trânsito. Igual, eu larguei com o meu pai, a gente acabou largando na bateria de 5, que era a última largada, e largou tudo na sequência, né? Então, a gente pegou um trânsito imenso e não deu para correr rápido, tá? Então, para solucionar esse problema, é só fazer isso. Larga a Maratona e a Meia junto, depois dá um intervalo aí de 30 a 40 minutos para dar aquela dispersada na galera. Depois, larga o 5 e o 10, que vai ser sensacional e não vai ter problema nenhum. É o único ponto que eu tenha falado dessa prova. O restante foi redondo, uma prova muito bacana. Eles estão melhorando ano após ano, fechou? E, galera, para fechar o nosso vídeo, também rolou o Campeonato Brasileiro de Meio Fundo e Fundo. Nesse final de semana, eu tive o prazer de poder ser convidado novamente pela CBAT para estar nos comentários dessa prova. Eu fiz os comentários no sábado à noite, onde rolou a prova de 10 metros rasos, onde a gente teve o nosso grande Altobelli da Silva fazendo sub-29 nos 10K. O grande Altobelli fez a incrível marca de 28 minutos e 58 segundos, fazendo um grande tempo quebrando essa barreira. O Altobelli, que algumas semanas atrás tinha entrado na Maratona de Barcelona, infelizmente, não conseguiu finalizar. Mas agora deu a volta por cima e já fez essa grande prova de 10 metros rasos, quebrando o seu recorde e fazendo um sub-29 minutos. Teve diversas provas por lá, mas para o vídeo não ficar tão grande, eu vou deixar um link aqui onde você vai conferir todos os resultados dessa prova. Foi uma prova muito bacana, onde se reuniram aí os melhores atletas de Meio Fundo e Fundo do Brasil. Fechou? Teve 1.500, 1.800, 5.000, 3.000 com obstáculo, 10.000. Então o resultado vai estar embaixo aqui no link da descrição. Fechou? Bom galera, o vídeo de hoje foi esse, trazendo um resumão desse final de semana que foi incrível e eu quero saber de você. O que você achou dos resultados? O que você achou da Maratona de São Paulo? Do resultado do Altobelli? Vai colocando aqui nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, por favor, não se esqueça de deixar o seu like por aqui, de se inscrever no nosso canal e de, claro, ativar todas as notificações para você não perder nada. Nos encontramos no nosso próximo vídeo. E é isso galera, o Rapar Sucesso, fui! E é isso galera, o Rapar Sucesso, fui!